E a gente vai encerrar essa edição também com uma notícia triste aí. Morreu na tarde desta terça-feira, aos 74 anos, o ex-presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda. Eurico morreu em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítima de câncer no cérebro. O velório ocorreu no final da tarde de ontem na Capela Nossa Senhora das Vitórias, que fica na sede do clube em São Januário. O corpo será sebutado na tarde de hoje, no cemitério São João Batista, apenas com a presença dos familiares. Como forma de luto, o treino do time carioca foi cancelado na tarde de ontem.